Fala meus amigos, tudo bom com vocês? Olha só, eu acabei... Ontem eu mandei mensagem para os desenvolvedores de Newdown Eu já botei aqui no meu canal no Youtube Que eu encontrei a página oficial dele, está no Facebook E eu comentei lá numa foto dele falando umas coisas Umas coisas assim que, para melhoria do jogo, um feedback positivo E críticas construtivas, né? E eles me responderam E falaram... Uma das coisas que eu cobrei foi sobre idioma português Muita gente nos vídeos aí dos Youtubers está comentando assim Ah, não tem idioma português e eu não vou jogar Mano, mesmo inglês dá para jogar Mas para essa galera aí, mais muito exigente, mimadinha É... Adivinha, gente? Eles me falaram sobre traduzir para português Vai ou não? Eles me falaram isso aqui Olha aí Então, pois bem, está aí, gente Sim, teremos idioma português na Newdown Pode comemorar Gente, esse... Para vocês que viram ele, tem um gráfico assim parecido com o Genshin Tem uma galera assim que fala que eles se copiaram, não sei o que É tipo assim, se você for ver assim, a capinha que o boneco personagem usa As capinhas lembram o Skyfish da Luz O gráfico, a tela assim de menu, essas coisas assim Lembra muito Genshin, os gráficos lembram Genshin, lembram Utopia Boneco quando está branco, o loiro lembra Zelda Então, realmente né gente, parece que eles pegaram um pouquinho de cada coisa e juntaram lá E gente, eu gostei demais do jogo, quem me viu jogando e tem um vídeo no meu canal Eu consegui tomar uma zebra, mas depois veio o bichinho, pá, pegou, matou minha zebra Enfim, gente, para quem já conseguiu testar o jogo beta, caraca cara, o jogo está muito lindo, muito lindo E para quem viu no meu vídeo, gente, meu Deus, vocês já devem ter visto né Quem viu no meu vídeo sabe como que o jogo está lindo É... Gente, teremos idioma português E sobre otimização, cara Otimização, como é que vai ficar as otimizações, o que eles falaram sobre isso Eu também perguntei para eles sobre isso, eu falei assim, eu fiz uma construtiva a respeito disso Para eles, assim, para eles melhorarem a otimização do jogo, gente Porque até mesmo em celulares potentes o jogo esquenta bastante o aparelho O meu celular, que é um Poco F3 Black 8 256 Ele, com 20 minutos, já está esquentando Aí, para vocês, quem assistiu meu vídeo Deve ter escutado um barulhinho Tipo de um, parece ser até motor de avião Mas é um barulhinho suave, tranquilo, não é um barulhinho irritante Tipo, um barulhinho maneiro Aqui, gente, isso nada mais é do que o meu cooler, gente Eu tenho um cooler da Black Shark Que é o Black Shark Cooler 2 Pro É, eu tenho, aí, gente, ele gela bastante, gente Aí, o que eu fiz? Eu tive, quando eu fui testar o New Dawn Eu tive que botar o meu cooler para funcionar E trabalhou bastante Para gelar o meu, para gelar o meu, o meu, o meu pouquinho, né O meu Poco F3, gente Porque, é, se não tiver um recurso ali para você botar o seu celular para gelar Ele vai esquentar E o meu celular, quando eu vi, começou a esquentar Na hora eu botei o cooler lá e rapidinho ficou gelado Porque, é, o, não é, não é que eu, tem, tem muitas, tem, eu vi muita gente aí nos canais de outros youtubers Que falando, comentando assim É, poxa, meu nem abriu, ah, não consigo abrir o jogo, não sei o que Passou da tela de carregamento, não baixou Alguns que não conseguiram baixar foi porque Foi porque O, o, o servidor fechou para teste Eles, eles alcançaram, assim, uma meta, assim, de De pessoas que eles queriam E, assim que alcançaram a meta Eles Fecharam o servidor Porque já era muito feedback e muita coisa para eles lerem Aí, aí, então Bom, eu mandei meu feedback Eu fiz isso, inclusive, lá pelo Facebook E Como eu já mostrei para você Eles falaram sobre os desempenhos Vai ter Melhorias, tá? Vai ter uma segunda fase de testes beta, tá? Vai ter Isso mesmo, para a galera que testou na primeira parte beta Teremos uma segunda parte beta, tá? Então, para quem tem Para quem tem o Nidl instalado Que consiga instalar pelo Play Store Deixa instalado Que talvez seja útil ainda Não desinstala não, gente Teremos uma segunda parte beta E nessa segunda parte beta, gente Já vão ter melhorias de desempenho, tá? Para evitar quedas de rede Evitar queda de Evitar travamento Vai ter melhoria de desempenho E Vai ter também Então, eles falaram que já Não sei se vai vir já nessa segunda beta agora Nessa beta parte 2 Mas vai ter idioma português, gente Nossa As melhorias, gente Esse jogo Esse jogo Promete Uma maravilha Eu estou Vou falar para vocês Eu estou Eu estou ansioso, tá? Eu estou ansioso para esse jogo Cara, mundo aberto Sobrevivência, cara Tem gente A gente até Acho que tem alguns jogos aí Nesse Nesse sentido assim Nesse modelo Mas Cara, eu gostei demais desse jogo E também é um jogo iniciante Então a gente A gente vai crescer assim Junto com todo mundo Não vai ter ninguém assim Muito à frente de você, sabe? É Eu Eu perguntei também Sobre modo multiplayer Teremos? É Eles não falaram sobre isso, tá? Não sei se vai ter modo multiplayer, tá? Ainda não Eu vou até depois Ver se eu consigo descobrir alguma coisa Mas por Gente, pela grandeza do jogo Vou falar para vocês Pela grandeza do jogo Se não tiver modo multiplayer Algum tipo de modo multiplayer É Acredito eu que vai ser um desperdício Inclusive Desperdício De jogar fora Porque Um jogo desse nível Com esses gráficos, cara É um jogo difícil de fazer É Acredito que eles vão dar um jeito De botar algum modo multiplayer Porque Inclusive Para eles lucrarem mais, gente Para ganhar mais grana Que ninguém vai Vai se dar Vai se matar de trabalhar Vai se matar de trabalhar Fazendo um jogo Pô Para Para lucrar pouco O cara Se o cara vai fazer um jogo Ele quer ganhar alguma coisa Em troca, né? Então Por enquanto O jogo está uma maravilha Está muito bom Só precisa realmente De otimização Modo multiplayer E idioma português brasileiro Eles já me confirmaram Teremos o idioma português brasileiro Teremos otimização Inclusive O que eles recomendaram Por enquanto Para as pessoas jogarem É Para as pessoas jogarem E OS 10 Para cima Eu acho que OS 10 Para cima Ele falou assim OS 10 Eu acho que OS 10 Para cima É iPhone Eu não sei OS 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 Sei lá Eu acho que é iPhone Aí por enquanto O jogo está rodando Muito bem Assim Mais em iPhone Quem tem iPhone Vai sentir a diferença Assim De desempenho Que está muito mais estável No iPhone Não que no Android Não trave Não que no Android Trave No meu Não travou Inclusive Eu joguei gravando Postei aqui no YouTube Vocês viram Não travou Mas esquenta E eu vi aí O YouTuber aí O Balta Do canal Do Curagame Quem assistiu o vídeo dele lá Ele falou lá Que estava dando Um zingasgo No tablet dele Ele estava jogando No tablet Acho que Tablet da Samsung Estava dando Um zingasgo Ele sentiu Que o jogo estava pesado Também Outros YouTubers Também comentaram A mesma coisa Que o jogo estava pesado Enfim É isso Eles vão trazer Melhoria de desempenho Otimização Tá Então Muita gente Que não conseguiu baixar Nessa beta 1 Na beta 2 Vai conseguir baixar Tá O jogo Muito Quer dizer Baixar qualquer um Baixa Mas muito provavelmente Vai conseguir abrir o jogo E rodar Não sei se vai Já vai estar rodando bem Assim Se entrar Vai igual Igual de muita gente Mas Você provavelmente Já vai conseguir Já vai conseguir jogar Algumas pessoas Que não conseguiam Já vão conseguir jogar Devido a otimização Que eles estão Estão preparando Pra lançar Na beta 2 E pra galera Que reclamava Não tem Ah Não tem de um português Galera Vai ter de um português Sim Não deixa de jogar Porque está em inglês Agora não Porque o jogo Está chegando Está chegando Estão chegando No mercado brasileiro E Esse jogo Na minha opinião Esse jogo Promete É um dos Menores jogos De 2022 Claro Não é muito Hypado Igual Apex Apex Highball 6 Tem os jogos Tem os principais jogos Warcraft Tem muito jogo Tem jogo Que vai lançar Mas aí é jogo Já muito Hypado Já conhecido De console Conhecido De computador Agora New Dawn Ninguém conhece New Dawn As pessoas estão Conhecendo agora E eles Estão dando moral Pro Brasil Você vê A Nintendo Lançar Um monte De jogo Para Switch Para sei lá O que E não Bota idioma português Não bota mesmo Não tem Não bota idioma português Aí Pô New Dawn Jogo lindo Maravilhoso Os caras estão Dando moral Para o Brasil Eles vão Botar idioma português Aí as pessoas Não vão valorizar O jogo Não Não pode ser assim Vamos valorizar O jogo E é isso Gente Espero que tenham Gostado do vídeo E valeu